Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ciência Espacial. Nesse canal nós exploramos tudo sobre o espaço e tecnologia. Sempre agregando o melhor para seu conhecimento. Antes de mais nada peço a colaboração de todos. Inscreva-se no canal e ativem o sininho. Dê uma olhada nesta invenção chamada Máquina de Mármore de Movimento Perpétuo e observe como ela funciona. Você já viu algo assim antes? Você acha que há algo errado com o que está vendo ou acredita que está funcionando como deveria? Agora, dê uma olhada sob a base desta pequena invenção astuta. Isso faz você se sentir melhor ou você foi enganado pensando que esta invenção realmente funciona e que a bolinha de aço continuaria em seu loop para sempre? Há uma razão pela qual há uma bateria e um eletroíno escondido sob este dispositivo, porque sim ele seria impossível para a bola de aço continuar em um loop eterno, pois isso violaria a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Não existe uma máquina de movimento perpétuo real, e há muitos outros exemplos como este, mas é possível que um dia uma máquina de movimento perpétuo se torne uma realidade. Antes de entrarmos nas verdadeiras invenções interessantes, é importante entender as leis do movimento perpétuo. Uma máquina de movimento perpétuo, em teoria, seria um dispositivo que poderia continuar a operar indefinidamente sem qualquer perda de energia, o que significa que operaria com 100% ou mais de eficiência. A primeira lei da termodinâmica, também conhecida como lei da conservação de energia, afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transferida para outras formas. Um bom exemplo disso é o berço de Newton, que muitos de vocês já devem ter visto antes. Ele demonstra a conservação da quantidade de movimento e da energia através do balançar e clicar das bolas de aço suspensas por arame ou corda. Esse movimento contínuo é uma prova da conservação de energia, de acordo com a lei de Newton, que afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transformada. No entanto, o berço de Newton não é uma máquina de movimento perpétuo, pois as bolas de aço perdem energia para diversas coisas, como o atrito com o ar enquanto se movem, criação de energia sonora quando colidem entre si e perda de energia na forma de calor durante as colisões. Embora essas perdas sejam muito pequenas nesse exemplo, isso nos leva à segunda lei da termodinâmica, que afirma que o calor sempre se move dos objetos mais quentes para os mais frios, a menos que a energia seja fornecida para reverter o fluxo de calor. Cada um desses fatores faz com que as bolas de aço no berço de Newton percam energia, e como resultado, as esferas de aço irão desacelerar e eventualmente parar. Para uma verdadeira máquina de movimento perpétuo existir, a energia teria que permanecer dentro do dispositivo ou ser um sistema fechado, operando sem atrito externo. Além disso, teria que existir em um ambiente sem ar, no vácuo, para evitar pressão atmosférica nas partes móveis. Parece impossível porque de fato é. No entanto, existem algumas invenções por aí que vamos examinar. Uma dessas invenções, muitos considerariam como uma das tentativas mais impressionantes de construir uma máquina de movimento perpétuo, é o relógio de Beverly. Ele está localizado no Departamento de Física da Universidade de Otago, na Nova Zelândia. O relógio foi inventado por um homem chamado Arthur Beverly, aos 14 anos de idade. Arthur tornou-se aprendiz de relogioeiro e era um habilidoso fabricante de lentes, fornecendo um conjunto de lentes de microscópio para a Universidade de Aberdeen. Ele se mudou para Nova Zelândia, onde abriu seu próprio negócio de relogioaria em 1858. Foi lá que ele começou a trabalhar em sua invenção, e seis anos depois de abrir seu negócio. Ele completou o trabalho em um maravilhoso e muito diferente relógio. Uma vez que sua invenção foi concluída, Arthur deu corda no relógio em 1864. Essa foi a única vez que ele o enrolou para iniciá-lo, e desde então, o relógio está em funcionamento contínuo até hoje. É um dos experimentos mais duradouros do mundo. No entanto, como é possível que um relógio mecânico possa funcionar continuamente por 158 anos sem precisar ser manualmente enrolado? Bem, essa afirmação não é completamente precisa. Embora o relógio ainda esteja em funcionamento, houve momentos em que ele parou. Apesar do fato de que teoricamente o relógio poderia funcionar para sempre sem precisar ser enrolado, ele depende de uma fonte de energia externa. Embora não haja baterias ocultas com as quais o relógio funcione, ele utiliza a pressão atmosférica graças a uma caixa hermética interna que se expande e contrai devido às mudanças normais de temperatura que ocorrem ao longo do dia. Essas mudanças de temperatura criam pressão em um diafragma que levanta um peso de 450 gramas. Quando a temperatura diminui, o peso cai e enrola o relógio. Desde que haja uma variação de temperatura de apenas 6 graus, o suficiente para levantar os pesos em apenas uma polegada, o relógio continuará sendo enrolado. No entanto, às vezes isso não acontece e o relógio para de funcionar quando há temperatura. Quando o relógio muda, ele começará a funcionar novamente sem precisar ser enrolado manualmente. No entanto, a desvantagem disso é que o relógio terá perdido tempo e precisará ser ajustado manualmente para mostrar a hora correta novamente. Portanto, não é um sistema verdadeiramente fechado e, consequentemente, não é uma máquina de movimento perpétuo verdadeira. No entanto, o relógio Beverly é o exemplo mais próximo que temos de uma máquina de movimento perpétuo. É um design brilhante para marcar o tempo e o primeiro relógio atmosférico do mundo. No entanto, ele funciona com menos de 100% de eficiência, o que é outra razão pela qual não é uma máquina de movimento perpétuo. Também vale mencionar que um dispositivo como esse não funcionar é no vácuo do espaço e precisa da gravidade para operar. Se você achou o relógio Beverly uma invenção incrível, então a próxima tentativa de máquina de movimento perpétuo certamente irá surpreendê-lo. É chamado de sino elétrico de Oxford ou, às vezes, referido como a pilha seca de clarendon, devido às pilhas sequas usadas para alimentar o dispositivo. As pilhas sequas são baterias antigas que usam discos alternados de zinco prateado e revestido com enxofre, que geram correntes elétricas baixas. A invenção do sino elétrico de Oxford consiste em dois sinos de latão posicionados abaixo de duas dessas pilhas secas, que estão cobertas com enxofre derretido e se assemelham a castiçais. Dentro de um invólucro de vidro, no centro dos dois sinos, há uma esfera de metal ou badalo suspenso entre os sinos de latão. Cada sino está conectado a uma pilha seca de bateria, que produz uma pequena carga eletrostática que repele o badalo do sino minúsculo, fazendo com que ele oscile rapidamente para frente e para trás entre os dois sinos. Essa invenção, conhecida como o sino elétrico de Oxford, foi inventada por volta de 1825 pelos fabricantes de instrumentos londrinos Wacken e Hill. Mas aqui está o aspecto incrível dessa invenção, ela foi exibida pela primeira vez em 1840 e o sino está tocando desde então. São 182 anos até agora. Alguns dizem que ele poderia ter começado a tocar no momento em que foi construído, cerca de 15 anos antes. Algumas estimativas afirmam que o sino já tocou mais de 10 bilhões de vezes e ainda está tocando hoje. Além desse fato surpreendente, o sino tem outro mistério envolvendo suas pilhas secas. Ninguém tem certeza do que essas baterias são feitas ou por que duraram tanto tempo. Sabemos que elas são revestidas de enxofre, mas o que está dentro delas é um segredo. Elas não eram esperadas para durar tanto tempo. Na verdade, um ano após a criação do sino, no laboratório Clarendon da Universidade de Oxford, Wacken e Hill escreveram em uma carta sobre a existência de uma eletricidade residual. O poder necessário para manter os sinos tocando raramente dura mais do que 3 ou 4 anos. Não temos certeza se as baterias ainda estariam funcionando se estivessem presentes hoje em dia. No entanto, certamente ficariam orgulhosos ao descobrir que o sino ainda está tocando mesmo após todos esses anos, colocando as baterias dos nossos smartphones em vergonha. Atualmente, os pesquisadores estão aguardando o momento em que o sino parará de tocar para que possam abrir as baterias e descobrir exatamente como foram construídas. Isso, é claro, se o sino parar de tocar algum dia. Embora seja uma invenção incrível, o sino elétrico de Oxford não é uma máquina de movimento perpétuo. Pode-se dizer que está perto, mas não o suficiente. Isso ocorre porque as baterias eventualmente acabarão por se esgotar ou o badalo se desgastará primeiro. Além disso, uma certa quantidade de energia é perdida devido ao atrito do ar entre o badalo e o sino, mesmo que seja mínimo. Portanto, não é uma máquina de movimento perpétuo real. Falamos um pouco sobre o atrito do ar com o berço de Newton, e você pode ver como a fricção do ar acabará por fazer com que o badalo do Oxford Bell pare de funcionar, resultando em uma eficiência inferior a 100%. E se falarmos sobre uma invenção que está em um vácuo ou em um vácuo parcial? Existe uma invenção assim, chamada radiômetro Crookes ou Light Mill, inventado pelo químico e físico britânico Sam William Crookes. Um radiômetro é um dispositivo que mede a quantidade de radiação que atinge um objeto dentro de um bubo selado parcialmente a vácuo. O radiômetro consiste em quatro veias equilibradas em um único eixo, que tem movimento livre. Cada veia tem um lado branco reflexivo e um lado preto. Quando o bubo de vidro é exposto à luz, as veias começam a girar, mostrando a luz no bubo de vidro. Quanto mais rápido as veias giram, mais leve é mostrado no bubo de vidro. Você poderia pensar que a luz está realmente exercendo pressão no lado reflexivo e fazendo com que as veias se movam. No entanto, a verdadeira razão pela qual as veias no radiômetro Crookes giram é algo chamado transpiração térmica. O que realmente acontece é que, quando você acende uma lâmpada, o vidro aquece e emite radiação infravermelha invisível. O lado preto das veias quadradas absorve mais radiação do que o lado branco, e a transpiração térmica faz com que as veias girem. O radiômetro Crookes também funciona ao contrário. Se você resfriar a lâmpada derramando água fria sobre ela ou usando gelo no vidro, o lado preto das veias emitirá radiação infravermelha melhor do que o lado branco, fazendo com que as veias girem na direção oposta a ponto mas apenas como. O radiômetro, o relógio Beverly e outras invenções similares não são sistemas fechados e requerem forças externas para funcionar, portanto, não são máquinas de movimento perpétuo. Na verdade, uma máquina de movimento perpétuo pode nunca existir, pois seria necessário um sistema fechado que funcionasse com 100% ou mais de eficiência. A questão sobre as máquinas de movimento perpétuo é que a maioria das invenções malucas que tentam criá-las perde completamente o ponto, que é gerar mais energia do que é inserida. Até agora, os inventores têm falhado em manter seus dispositivos funcionando para sempre. No entanto, na natureza, há algo que viola a conservação da energia, os buracos negros. Os buracos negros produzem mais energia do que consomem, violando a conservação da energia. Teoricamente, o aumento da massa de buracos negros causado pelo acoplamento cosmológico poderia ser usado para criar máquinas de movimento perpétuo. Por exemplo, se o grande colisor de hadros fosse usado para criar um buraco negro em miniatura, o buraco negro criado evaporaria rapidamente, mas quando isso acontecesse, a massa seria um pouco maior do que quando foi criada, gerando uma saída adicional de energia. Essa máquina poderia aproveitar a expansão do universo para obter uma produção pura de energia, equivalente a uma máquina de movimento perpétuo. Estamos possivelmente muito perto de descobrir isso, já que os cientistas recentemente criaram um buraco negro em laboratório que começou a emitir luz após simular um horizonte de eventos. Portanto, enquanto as máquinas de movimento perpétuo permanecem uma ilusão, a natureza nos mostra exemplos como os buracos negros que desafiam a conservação da energia. Violando a conservação da energia, teoricamente, o aumento da massa dos buracos negros causado pelo acoplamento cosmológico poderia ser usado para criar máquinas de movimento perpétuo. Digamos que o grande colisor de hadros seja usado para criar um buraco negro em miniatura. O buraco negro criado evaporaria rapidamente, mas quando isso acontecesse, a massa seria um pouco maior do que quando foi criada, gerando uma saída adicional de energia. Essa máquina poderia aproveitar a expansão do universo para obter uma produção pura de energia, equivalente a uma máquina de movimento perpétuo. Podemos estar muito perto de descobrir isso, já que recentemente os cientistas criaram um buraco negro em laboratório que começou a emitir luz após simular um horizonte de eventos. Até lá, temos que nos maravilhar com as muitas tentativas e invenções estranhas utilizadas por aqueles que afirmam ter criado uma cadeia de movimento perpétuo. Ficamos maravilhados com o tamanho e a complexidade do universo, e cada progresso nos aproxima de desvendar os mistérios escondidos entre as estrelas. É apenas uma questão de tempo até que o universo brilhe sob uma nova luz. O que você acha? Por favor, deixe um comentário abaixo. Gostaríamos de saber o que você pensa e se gostou do vídeo ou deixe seu like. Realmente nos ajuda e certifique-se de Fique Ligado Aqui Se Inscrevendo. Obrigado pelo seu apoio contínuo e por assistir nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Obrigado. Até a próxima.